Tele-Sistema Filmes apresenta Richard Greenham As Aventuras de Robin Hood A Lâmina e a Ponta, versão brasileira IC Samba Bom dia, bom dia, não vire, fique quieto, tem a espada nas suas costas Agora é um truque, é porque você é vivo ou cauteloso? Não quero ver seu sangue correr, o que tem aí na sacola? Você é um bandido? Naturalmente Então eu tenho ouro na sacola e uma adaga também Ah é? Por que carrega uma adaga que não pode ficar a mão? Porque tem o cabo de esmeralda, muito valiosa para usar Eu a tomei de raf de El Amardon Mesmo? Tem? Então vamos sentir o peso dela Certamente Vamos, levante-se Ora vamos, não foi tanto assim, levante-se Pegue Pronto? Olha, você ganhou, eu não quero querer você E não vai Eu sou o melhor espadachim de Sherwood Ótimo Desiste? Eu nunca vi tamanha destreza com uma espada, quem ouve você? Molan Cruzado Ah, mas se você é um cruzado Fui Desmobilizado honrosamente É esse o meu meio de vida e agora que estou de volta à Inglaterra vou apanhar bandidos com isso Eu ia dizer que Robin Hood é um amigo de todos os cruzados E eu sou amigo de Robin Hood Robin Hood é um assassino, ladrão e um malandro Onde ouviu isso? Em Londres Quando voltei da Terra Santa E acreditou? Você não me desafiou agora mesmo quando eu estava distraído? Você não quis me roubar? Um desconhecido inocente? Ora, mas eu não sabia que você era um cruzado Mas eu lhe disse que era um cruzado Eu disse que possuiu uma adaga tomada de Rafdila El Amardon Todo mundo sabe que os Rafdis são uma tribo árabe da Terra Santa Eu não É do conhecimento geral, homem Agora desiste? Não se mexa, largue a espada Esse é um tiro de aviso Espero que ele esteja blefando Você não está nos seus melhores dias, Will Não Nunca o pegaremos agora Se me perguntar eu digo que é como qualquer outro homem Que é louco por uma luta Oh, Maren Eu não estou só procurando brigas Eu vi Bolano usar a espada e ele não me viu lutar Então eu tenho uma vantagem sobre ele que Will não teve Nem parece você, Robin Não entendi Ora, lutar com um homem levando grande vantagem sobre ele Ah Não é esse o caso Eu não quero lutar com ele Só quero convertê-lo Bolano é o melhor espadachim que vi nos últimos anos É uma satisfação enorme cruzar espadas com um homem como aquele Eu pus na cabeça que devo reencontrá-lo Eu espero que nenhum dos homens descubra em que estrada ele está E então, encontrou? Sim Ele tomou uma caneca de cerveja e perguntou a João o caminho de Norton Berland Tem certeza que era ele? Claro Como é que sabe? Bem, eu não disse a ele que era um bandido Naturalmente, então pedi a ele que me desse umas lições Você sabe, espada contra lança Bem, olha só o que aconteceu Ele cortou bem no meio Sim, deve ser ele Nota o que você disse Então ele tomou estrada ao West Eu acho que sim Olha Robin, se você vai experimentá-lo Will e eu vamos também